Pô moço, compre esse telefone. Esse telefone moço, o senhor está pedindo quanto? Ele é um J5 Flyme 32GB, eu estou dando 200 reais. 200 reais? Deixa eu sair aqui para eu olhar essa celular, tá? Vou ajudar. Está 9 mil moço, por esse preço? 9 mil, porque eu estou precisado. Está precisado. Eu acho que eu vou comprar ele, tá? Mas espera só um segundinho, deixa eu ir aqui na frente e eu volto já. Está certo. Obrigado pela atenção. Oi amor, boa tarde. Você está em casa ou está na patrulha? Amor, um cara muito estranho me parou aqui e está querendo me vender um celular por 200 reais. Esse celular está novinho. Eu tenho certeza que ele roubou esse telefone para vender. Teria como você vir aqui não? Eu estou bem quase pertinho de casa. Só você subir a ladeira, drobar e já vai dar de frente comigo. É, eu tenho certeza, isso é muito estranho. 200 reais, o telefone novinho. Só pode ter roubado. Só pode ter roubado. Então está certo, eu vou tentar ficar conversando com ele até você chegar aqui. Se caso não der tempo, eu vou embora e depois dou a descrição dele. Está certo. Estou te esperando então. Tchau. E aí moço, vem aqui por favor. Você vai ficar com o telefone com o valor de 100 reais? Vou sim, moço. A demora é só meu esposo trazer o dinheiro aqui. Você espera? Espero, espero. Ele daqui a pouco está chegando. Ele está novinho, moço. Está novo, novo, novo. E eu estava indo agora lá na cidade para comprar o celular. E era. Não está nem com uns dois meses que ocupei esse telefone. Está garantido aqui, né moço? Está tudo bom. Bateria, tudo. Olha o que. Se tem alguma coisa de errado, você pode me procurar aqui. Eu gasto o dinheiro. A demora é só meu esposo chegar, tá? Não se preocupe, ele está trazendo o dinheiro. Está certo. Eu espero. Moço, daqui a pouco ele está chegando para trazer o dinheiro para a gente fechar o negócio. Está certo, moço. Olha ele aqui. Esse daqui é seu esposo? É meu esposo. Esse aqui é o rapaz que eu falei e esse aqui é o celular. Rapaz, esse celular está muito novo para ser vendido nesse valor. Quanto você disse? 200 reais. 200 reais? Nós temos um porém. Porém, nada. Aonde você roubou esse celular? Eu não roubei, moço. Vou perguntar novamente. Aonde você roubou esse celular? Eu não roubei. Eu estou vendendo por 200 reais porque a minha irmã está doente. E eu preciso desse dinheiro para comprar medicamento. Pare com isso. Eu provo. Eu provo como é meu esse telefone. Você prova nada, escute só. Você vai estar preso a partir de agora. Moço, não faça isso comigo. Me ajuda. Me ajuda. Bora, vira. Eu provo. Está preso. Eu provo como é meu. Você quer ver a prova? Mostra a prova. Então, eu vou provar vocês. Aqui o vídeo é minha irmã. Nossa, que situação. Meu Deus. Moço, desculpa por terem julgado mal. Sua irmã é cadeirante, né? Cadeirante. Isso aqui é você. Ei, ela. A situação é... É ruim, né? Não é muito boa na situação, não, né? Não é verdade? E você luta todos os dias. Todos os dias. Para conseguir medicação para sua irmã. É a verdade. A você. Por que você estava vendendo, sei lá, tão barato? Toda vez, porque ela está doente, eu estava sem condição para o medicamento dela. Então, eu tenho que vender o meu telefone a você, para o pegadinho para o medicamento, entendeu? As condições não como é que ela está. Eu amo muito a minha irmã, desde o meu coração. Rapaz, como é seu nome? Meu nome é Anderson. Anderson. Peço perdão, viu? Está perdoado. Peço perdão também pela minha esposa. Perdoa. Tanto você como a sua esposa. Mas como é que eu ia saber? Anderson. É porque, Anderson. É tanta pessoa, Anderson, roubando o celular e vendendo barato, que nós pensávamos que você era mais um. Mas na verdade, não. Você é uma pessoa honesta. Uma pessoa que está fazendo um ato de amor. Nos perdoa, Anderson. Por que te julgamos? É a verdade. A criança vendeu 200 reais, porque eu estou muito precisado. Você não vai vender coisa nenhuma. O celular é seu. Né, amor? E a partir de hoje, todos os meses, vamos doar a medicação da sua irmã. Fraldas e alimentos também. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer, primeiramente, a nosso Deus. Segundo, esse casal que está na minha frente, que vai me ajudar. Muito obrigado de coração. Agradeço muito. Muito feliz. Você também deve ter muito perdido a Deus. Me desculpa, tá? Me desculpe muito mal. Pessoal, quantas vezes isso não se repete, né? Julgamos sempre pela aparência. Ah, ele está vendendo você lá barato, porque é roubado ou algo do tipo. Na verdade, não é. Pessoal, primeiro, observa bem. Estude a situação, para depois você julgar. Lembre-se bem. Com a medida que você julga hoje, você também será julgado. É isso mesmo, nosso amigo Eric. Estamos aqui gravando mais uma vez um vídeo. Com carinho, com amor e felicidade. Eu agradeço, primeiramente, a nosso Deus. Segundo, cada um de vocês. Quem gostou do nosso vídeo de hoje, deixe aquela joinha. Compartilhe. Estamos juntos. Vamos lá. Vamos lá.